A equipe não retomou o padrão normal dela, isso acontece. O tamanho do prejuízo só vai ser depois dos 90 minutos que nós tivermos em casa também. Porque também temos consciência que em casa nós temos todas as condições também de fazer um grande jogo perto do nosso torcedor e poder reverter. Na pior das hipóteses, igualar um resultado que ele foi. Isso nós temos consciência com todo o respeito da equipe do Guarani também. Mas esteve abaixo do seu padrão normal, não retomou aquele padrão que nós imaginávamos. Apesar do jogo ter sido equilibrado até o momento do gol, poucas oportunidades dos dois lados. Mas também ter efetividade, fazer gol e sair na frente é importante. Depois do segundo gol ele foi consequência de um contra-ataque. Uma das fases mais complicadas na sua administração como treinador do clube? Desse ano? Desse ano. Sim, porque nós só tínhamos perdido uma no começo, depois da coisa. Sim, claro que sim. Claro que sim. É a retomada de um padrão e às vezes tu perde a confiança. Ela é normal, natural, ainda mais na equipe. Volto a dizer, na equipe que ela está se ajustando, que ela está se consolidando, que ela está passando por processo. Ela imaginava poder retomar, teve num padrão médio até a hora do gol. E acabou tomando um placar que ele não imaginava, não queria que tivesse. Nós sabíamos desde o começo que fazer gol fora, eu estou linkando a pergunta anterior, era fundamental. Na medida que ele também não propôs muito jogo e buscava contra-ataque, com três zagueiros, com dois alas que se traziam atrás, ele não expôs tão muito. Então ficou aquele jogo mais amarrado, sem criatividade, sem uma infiltração maior das duas equipes. E o gol acabou determinando uma mudança dessa sistemática. Eu ia colocar logo um pouquinho antes o Malco para puxar a velocidade na velada, mas eu puxava no jogador de posição porque eles iam retardar mais. Segurei o Luciano, o Luciano ainda estava sentindo um desconforto na perna. Depois ficou fazendo as modificações para ter efetividade, para ter a bola aérea, para ter um jogador junto com o guerreiro para puxar uma conclusão. Essa foi a ideia. O Corinthians desembarcou nesta madrugada no aeroporto de Guarulhos. Mas é, a gente pode reverter, acho que as coisas acontecem, acho que não fizemos uma boa partida lá. Praticamente, na minha opinião, eu também acho que não fui muito bem na partida. E é pensar na próxima partida, acho que perdemos 2 a 0, mas temos totales condições de ir em casa, reverter esse resultado e nos torcermos. Nós temos um elenco aí muito forte, aqueles que não tiveram condições de jogar no domingo, vai dar lugar para outro. E quem entrar, vai tentar dar o melhor. Então a gente sabe que podemos melhorar. Temos que ganhar na quarta-feira, o jogo mais importante é na quarta-feira. Então a gente tem que ter tranquilidade também, cabeça no lugar, para a gente poder fazer um grande jogo. A gente tem um jogo agora fora de casa no Brasileiro, contra o Cruzeiro, que é uma grande equipe. E depois tem o jogo de volta da Libertadores. Então a gente tem que tentar reverter esse placar, que é um placar que eles conseguiram um bom placar. Então a gente tem que tentar reverter com a ajuda da torcida. Tem 90 minutos para poder reverter, a gente tem qualidade para isso e vamos em busca disso. Vamos trabalhar essa semana que a gente vai ter para poder reverter. Acho que a qualidade a gente tem, só a gente começar a repensar algumas coisas, rever e começar a melhorar. A gente tem totales condições para isso, jogadores altamente qualificados para passar por mais essa adversidade. Saber lidar com várias situações de pressão e a gente sabe que a gente poderia ter feito um pouquinho melhor hoje. Mas isso não vai deixar que atrapalhe essa semana que a gente vai ter para trabalhar, para melhorar e ir em busca do resultado que vai nos classificar. A gente tem qualidade para isso, diante da nossa casa, da nossa cidade, do nosso cremado. A gente tem totales condições para reverter isso. Não é que não dê desculpa, mas é diferente. A gente está acostumado a jogar num gramado que você toca de primeira, que o jogo fica um pouco mais rápido. Aí você vem jogar fora, é natural que não é o mesmo tipo de grama. A bola agarra mais? Agarra mais, eles pressionam. Uma equipe muito esperta nisso, sabe que o gramado agarra, então pressiona bastante a bola, não deixa a gente tocar de primeira. Então são coisas que a gente tem que saber lidar, saber reverter, passar por cima dessas adversidades. Então acho que a gente tem total consciência que a gente pode fazer melhor dentro de casa e a gente vai trabalhar para isso. Acho que erramos algumas coisas. Infelizmente o que a gente treinou a gente não conseguiu fazer em alto nível. Mas eu acho que ainda não acabou, temos um jogo em casa. A gente sabe que com o apoio da nossa torcida, dentro da nossa casa, a gente fica ainda mais forte. Então vamos para esse jogo. Vamos fazer o jogo da nossa vida para poder classificar. Por que não está funcionando, Renato? Porque tempo vocês tiveram, né? E o Tite está falando assim, não retomamos o padrão. O que seria isso? Não voltamos a jogar o que a gente estava jogando, em alto nível, com triangulações, com jogo rápido. Acho que também teve o mérito do Guarani, que fez uma grande partida. Defendeu muito bem, teve uma pressão alta muito boa e nos dificultou. Então acho que também teve um mérito muito grande do Guarani. O que aconteceu no lance do gol? Você já fez uma análise? Já, já, logo que eu saí, já fiz. Acredito que foi excesso de confiança, queria pegar a bola rápido e saí jogando. Acabei falhando, tomando um frango e acabei, acho que eu vou saindo perdendo e depois acabou tomando o segundo gol. Para mim, claro, é ruim falhar, mas se for ver o decorrer do jogo, eu agir normalmente. Eu acho que eu já tenho maturidade suficiente para encarar. Claro, se for ver o meu histórico, eu acho que foi dois ou três lances de falhas mais bruscos que aconteceu desde que eu cheguei no Corinthians, mas ninguém gosta. Eu acho que tem que ter tranquilidade, porque o goleiro é uma peça fundamental no time, então tem que acontecer, ok, foi ruim, fiquei chateado no momento, mas tem que ter a cabeça no lugar e concentração para tentar fazer o melhor. É difícil falar, é um jogo difícil, Libertadores é muito complicado. Também a gente não pode achar que porque eu tomei gol, a culpa é minha, acho que a culpa é do geral, todos. Mas vamos trabalhar, ver o que a gente errou, sentar, ver o que a gente não fez de legal e tentar melhorar para a próxima partida. Eu acho que também não é porque a gente perdeu aqui ou porque eu falei que muda alguma coisa sobre a minha qualidade ou algo assim, tenho certeza que a gente tem totais condições de ir dentro de casa, reverter o resultado e buscar a classificação.